Salve, salve galera, beleza? Cara, essa trollagem ficou muito top Só que eu tinha feito ela já faz uns dias E eu acabei perdendo o arquivo Só que eu consegui recuperar o arquivo Então eu vou colocar aqui pra vocês a trollagem Faz uns dias já que eu fiz ela E vocês vão acompanhar Eu só não consegui recuperar o vídeo de eu explicando o que eu tava fazendo Por isso que eu tô explicando agora, né? Eu peguei sal de cozinha Coloquei aqui, na mesa aqui Esperei ele chegar, quando ele chegou eu tava ali, né? No ato, assim, fingindo E ele ficou meio bolado, assim, muito bolado, puto A minha mãe ficou mais puta ainda Lógico, ele é policial, ele ia saber que era sal se ele fosse olhar Só que ele ficou, tipo, abismado, assim Ele viu que eu tava, assim, cheirando e Pensando, né? Que eu tava cheirando Daí ele ficou puto Então é isso, rapaziada, eu peguei o sal e coloquei ali Então eu vou soltar aqui a trollagem Se você gostou, se inscreve, curte e comenta Valeu? Ele chegou, galera, ele chegou Então eu vou... Amém. 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 O que você está acordando com seus olhos? Nada. Você não dorme? O que é isso? Não, não, não estou. O que é? 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 O que é esse negócio aí? O que é? Que nada, cara. Você é louco? O que você está fazendo aí? O que é esse negócio aí? O que é esse negócio aí? Oh, o nome do seu. Nada, cara. O que é esse sal? O que é esse sal? O que é esse sal? O que é esse negócio aí? 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 Não pode parar Não pode parar O que foi? Chegou Chegou O que foi? Vem aqui, vamos ficar conversando, gritando. O que é isso? Pergunta pra ele. Fala logo. Tá viciado. Fala logo, cara, de mentir. Você tá dando risada, ele tá me assustando. Fala logo. Fala, cara, pra não... Fala logo que você tá me assustando. Tá passando mal. Fala logo o quê? Perguntei pra ele. Eu cheguei agora. Eu tenho que abrir a porta. Fala logo o quê? Eu não tenho o que falar. Eu tô perguntando também. Eu não sei. O que é isso, Gustavo? Por que vocês estão com bobeira? Vocês estão filmando isso daí? O que é isso aí, eu disse aí? É sal. Sal? Meu Deus do céu. Exemplo, você tá me trolando, né, Gustavo? Que bosta, mano. Pegou tudo, cara. Eu passei com ele, eu soube. É, pegou no canal, mano. Ele é o alçudo mesmo. Eu ia desmaiar aqui, né? Mas vamos lá. Eu não. Eu não sabia que era mentira. Não sabia o que tava acontecendo. Eu nem sabia direito. Ele esperou o Carlos até agora fazer isso?